Fala aí turma, boa tarde, seja bem-vindo ao meu canal de vídeo E hoje nós temos aqui o rádio do meu fã Esse aqui é um dos fãs número um, né? Vou fazer o radinho dele aqui, porque senão ele não vai me dar sossego Esse é aquele carinha, né? Que... Ele fica... o rádio dele vem pra cá Ele já fica desde a hora que ele envia, até na hora que chega aqui Ó, o rádio já tá chegando Ó, o rádio já tá aí, ó, o rádio tá aguardando retirada Ô, você já viu meu rádio? Aí você tá com o rádio Aí ele fica, bom dia, boa tarde, boa noite Bom dia, boa tarde, boa noite Quando o rádio tá bom, quem tá sem problema, nem lembra que eu existo Vamos lá, esse aqui é o radinho do Piratinha É... é o Piratinha de São Paulo Piratinha é gente boa Eu atormento o pirata, mas... Pirata é gente boa Bom, eu não... Ultimamente também, pessoal, não tô respondendo muito no Face, no Zap As coisas... é... motiva a correria, né? Então vocês me perdoam, mas mais cedo ou mais tarde eu sempre vou responder sim, tá? Teve alguns contatos que eu perdi, né? Tipo, por troca de aparelho celular E... Inclusive eu tenho um rádio aqui de um colega de São Paulo 148 que ele pediu pra reformar pra ele E... eu perdi o contato dele, eu precisava que ele entrava em contato comigo, se ele estiver vendo o vídeo, né? Foi me dar um alô Pra mim que saber Bom, esse aqui é o rádio do Piratinha É um Magstar Ele falou pra mim do defeito do rádio Que o rádio dá um QRM de 9 mais 30 Ô Tiago, não precisa mandar suporte, Tiago Fica pesado, aí você só gasta mais no frete Né? Já que mandou, tá aqui Beleza, mas não precisa Pessoal que vai mandar rádio pra fazer assistência Manda só o rádio E o microfone Se tiver dúvida do microfone, né? O PTT Se tiver dúvida que ele tá ruim Mas se tiver certeza que ele tá bom Manda só o rádio pra ficar mais leve Né? Que o correio cobra por peso Né? Isso aqui, ó É peso à toa Rabichinho Essas coisas tu tem aqui Né? Pra trabalho Tá? De maneira nenhuma Eu quero que vocês pensem que seja alguma bronca A não ser Se tiver que revisar Tem que revisar esse rabito Ver se ele tá bom Ou ver o PTT Aí sim Mas suporte É borboletinha Essas coisas não precisa Tá pesado, né? Só paga Paga pra ele espaciar Porque Nesse suporte de borboleta Não se dá manutenção, né? Nem rabichinho também Nem rabichinho tá ruim Tem que comprar outro O PTT Se tiver Ruim Ele falou que esse rádio Tem um QRM De 9 mais 30 Eu falei pra ele Que a gente poderia ser Ele tá vindo da estação dele Da fonte E eu vou tá ligando esse rádio E ver se dá esse QRM Ó O rádio tá ligado E tá na antena Tá? Negativo de QRM O rádio tá normal Ele falou que tem hora Que vem esse QRM Vamos esperar Negativo Vamos gerar Um sinal aqui Tá? Vou colocar o gerador aqui Vamos gerar o S9 Pra ver se Se o rádio tá É De fato Ele tá acima mesmo Do S9 Olha lá Não sei se dá pra ver daí Olha lá Ele tá bem acima do S9 Ele tá bem escancarado A recepção E escancarado A recepção Nossa Esse barulho é horrível, né? Escancarado A recepção Ele também vai Receber Né? Eu vou tá Verificando aqui O inicial desse rádio Vamos ver como é que tá Ele quer o rádio canhão Canhão Eu não sei o que é canhão Mas tudo bem Oi É, o rádio tá gerando Alô 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 O rádio tá gerando Tá gerando boa potência Mas vamos ver a banda Oi 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 Tá boa também Não tá ruim não Oi Oi Alô Vamos ver o eco Esse rádio tem eco, né? Oi 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 Alô Tá ótimo Oi Oi Deixa eu ver a frequência Não é ver a frequência Pera aí É É Vou colocar aqui no canal 20 Tá 3 hertz Insignificante fora Tá Isso aí Vamos ver a banda Deixa eu desligar Deixa eu desligar esse eco Tá fora Tá fora Tá fora Tá tudo fora do bit zero, né? 2,5 pra baixo 2,5 pra cima, né? 2,5 pra USB 2,5 pra USB Tá fora Bem fora A sintonia Tá bom? Mas vamos dar uma verificada O interior do rádio Pelo jeito que tá a câmera de eco O jeito que tá sucedendo aqui O rádio foi sim já Feito uma revisão Tá Mas por enquanto O QRM aqui, Thiago Não deu, né? É igual você falou Tem horas que dá E tem horas que não dá Eu vou ter Vou abrir aqui pra ver E vou deixar ele aberto Pra ver se ele vai fazer isso aí Conforme você falou Eu acredito que teu problema Pode ser na antena Na antena Cabo É Fonte, né? Principalmente se tiver usando fonte chaveada Acredito que não Mas se tiver usando fonte chaveada Sem, vixi, não tem como Fonte chaveada Ela gera o QRM de 9 9 mais É complicado Né? Porque até então O rádio chegou aqui Coloquei aqui O QRM dele Tá lá embaixo, tá? Tá um pouco alterado Sim Mas não é muita coisa Eu gerei um S9 Ele deu quase 9 mais 30 Tá? Mas não é uma coisa Que vai falar Olha, vai me atrapalhar Não vai atrapalhar em nada Eu vou tá dando uma olhada aqui Pra poder Tá falando algo melhor Né? De repente a gente faz a manutenção aqui E o rádio chega lá E começa a dar Aí você começa a dar Esse problema lá E o defeito vai ser lá Mesmo Porque aqui até então Tá normal Tudo normal Olha E esse rádio aqui Ele já tem Opa Peraí Vamos dar uma olhada Placa amarela Molhei aqui atrás É um Vietnã É um Vietnã 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 Vai, Vietnã Vai, Vietnã Láudinho aqui Já tem Olha Já tem dois filtros Dois capacitorzinhos Filtro aqui Pra fazer o suplexivo de ruído Tá feita a sintonia Mas não tá unificada Entendeu? Tem dois capacitorzinhos aqui Pra fazer Supressão de ruído Tem um outro aqui Fazendo o SSB Já tem Ai Tiago É Difícil de lhe falar Pra você Viu Mas O que eu tô vendo aqui Tiago É que tá correto Capacitorzinho ali Pra compensação Tá Entendeu? Servicinho aqui Que tá feito Quase o mesmo Não é quase o mesmo Não O mesmo que eu faço aqui Entendeu? Nossa Vixe Essa Não é à toa Que tá Que tá longe Né Dá o celular aqui Deixa eu tirar ele do Não é à toa Não é à toa Que tá longe Essa frequência Né Do USB Olha Preste atenção O ferrite Da Da FI De De LSB Olha a altura Que ele tá aqui Ó Deixa eu ver Deixa eu ver se Foca melhor Olha Tá lá em cima Os outros Afundados Lá embaixo Caramba Bicho Né Mas aqui Você vê que não tem Trimpotes Escancarado Não tem Mola Toda aberta Correção de bias Tá Bem dizer Aí eu tenho que medir Mesmo pra te falar Né Porque as vezes Nem sempre dá ali Tá Mas geralmente é ali Quase todos eles Tá Portador de banda O trimpote de banda Ali tá Tá bacana Os Os da recepção Né Do ponteiro Tá certo O áudio Tá bacana É Não tem muita coisa Aqui não Viu Thiago O eco Já tá com repetidorinha Ok Então Tem nem como Falar pra você Assim Ó O rádio Né Eu acho que seria Um pouco Um pouco Invenção Mas esse rádio Deve estar subindo Bastante Sim A portador Porque aqui Já colocaram Dois Dois Capacitorzinhos Aqui Pra Suprimir O ruído Né Abafar o ruído Dois Abafadorzinhos Capacitor Abafando o ruído O retorninho É igual A gente faz Aqui Tá É Pra potência De banda Não tem Só a sintonia Que tá fora Só Que eu tô Que eu tô Vendo Aqui Agora A questão Do ruídos Eu vou Ver aqui Até Difícil Falar Porque Aqui Esses Esses Diodos Detectores Aqui Já são Scotch Diodinho Scotch Olha Aqui Também Acho que não vai dar pra ver por causa da sombra Mas é a Scotch Também Já verifiquei Já Previsualização Aqui foi top Já fiz aqui tudo Que tinha que ver Só os fios Só os fios Os caras cortam os fios e não prendem os fios de novo Mas isso aqui é insignificante também A gente prende por Como se diz Mais estéticos Mas E a sintonia Só a sintonia Que é feita Bem diferente Da que eu faço Tá Mas Não quer dizer que Bom Pelo menos Minha frequência Deu fora Né E Não tem muita coisa Pra falar pra você Não O rádio é novo Novo O rádio Tá bacana Eu vou deixar ele ligado E vamos ver se a bailarina sobe De fato sobe Tá Daqui a pouco eu volto Tá Vou verificando aqui agora O rádio atingiu uma temperatura de trabalho Né Já tá Bem Quentinho Tá Mas até O ponteiro fica ali embaixo Tá vendo Ele oscila bastante Eu nem sei o porquê daquilo ali Mas agora Preste atenção Pode ser isso Ó Olha lá o ponteiro onde tá Ó Fica vendo Agora Ó No 14 Ó Ó Ó O QRM Tá A7 Zerou Subiu Ó Isso aí Coisa de louco Isso aí 16 Caiu Ah não Tá lá em cima ainda Zerou Alguns canais aí Tá Dando alto Mesmo O QRM Ó Olha lá Olha isso aí Olha lá Olha isso aí Olha a oscilação Nem o canal 5 Costuma ser barulhento Costuma ser barulhento Aqui o meu 7 Ele dá em todos os rádios Ele dá isso aqui mesmo Isso aqui é no meu Aqui já é um Uma coisa que dá no canal 7 Aqui Deve ser por causa da torre de internet Alguma coisa que tem aqui perto de mim Ó Isso aqui no 7 é normal Mas aqui ó Já no 14 aqui é Ó Que é estranho 15 e 0 16 Sobe Ó Ó o 16 Ó isso aí Passar pra carga fantasma Passei pra carga fantasma É Eu não acredito que vai ser do rádio não Hein Ó Ó Olha que barulho chato Aí pra aquele povo que acha que é só o DDS que faz o barulho Tá aí ó Ó 16 aqui Aí ó Rádio analógico Certinho aí ó Ó Gera o barulho também Vamos ver lá onde ele fala Aqui eu posso fazer Aí eu tô na antena tá Ó lá Tô na antena Vamos fazer um tour aqui Ó Aqui é onde ele fala Banda E aqui USB Fala pro pessoal aqui Ó O ponteiro permanece instável ali Tá Tá bem instável Não Estável né Tá bem estável ali Ó Estabilizou ali Ficou Ó Recepção Ó Ó Ó Thiago Ó Thiago Sinceridade Você tem problema aí com a sua antena Com a sua instalação Com a fonte Alguma coisa Tá gerando ruído aí Né 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 Certinho Ó Thiago Ó Thiago Ó Thiago Ó Thiago Ó Thiago Entendeu Entendeu Eu tá mostrando pra vocês O tanto que o rádio tá fora Na sintonia Na sintonia Né Conforme eu mostrei aqui 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 em AM Com TX Tá Deixa eu tirar a plaqueta Aqui com TX Ele tem que dar 69 É 10 6950 Tá dando Caramba 10 6960 Olha o tanto que ele tá fora Ó Vamos colocar aqui Agora O segundo point Passar pra USB 10 6925 Ó o que que tá dando 10 Mas por que que não tá filmando aqui A luz Tá LSB 10 6975 Ah tá pouco O LSB ainda Alto daquele jeito É o que tá dando Pouca coisa de diferença Vamos ver O VCO Né O VCO aqui Não vai fazer medida Aqui não Esse vai ter que ser No outro Frequencímetro ali Né Afinal Eu vou passar todos Pro outro Frequencímetro Que é esse aqui Né Vamos tá ligando ele aqui Já Pra Esse aqui Tá com um probleminha Nessa chave aqui Me dá até Tédio ligar isso aqui Pera aí Bom e aqui Nós vamos mostrar Pra vocês agora O correto O Carer De O Carer de AM 10 6950 Tá aí 10 6950 O Carer de USB A gente vai mudar Pra cá Terra soltou aqui 10 6925 Tá ok 10 6925 Instável Estável Né O cacete O de O LSB 10 6975 Estável Agora tá na Correto Agora Vou tá mostrando Pra vocês Cadê Será que eu joguei fora Ou deve ter Cair de algum lugar Aqui Pera aí Aqui A FI Tá Troquei o ferrite Olha o ferrite Que tava aqui Ferrite Cortado Por isso que ele Tava totalmente Pra cima Olha isso aí Cortado Quebrado Sei lá Eu tirei Coloquei um outro ferrite Tirei de uma carcaça aqui E tá ali agora Bem Estável Né Vou achar um ponto Um point Olha lá Bem estável 10 O 10 6975 De LSB 10 6925 De USB Aqui eu tenho que passar Pra outro point E dar um TX 10 6950 Pra Alpha Mic Tá aí A rádio agora tá Filezinho Vamos colocar A plaqueta Vamos colocar O rabichinho Vamos tirar aqui Vamos dar um TX A 20 27205.0 Onde ele fala Canal 42 Canal 42 42 Nesse rádio Se eu não me engano Tá no dígito 2 Banda E Vê se tá em cima Da sintonia 27425 Sintonia tá perfeita Mas questão do QRM Pirata Negativo QRM Você vai ter que arrumar Entendeu Rádio não tem QRM Né Rádio já atingiu Uma boa temperatura Dura desde então Tô trabalhando nele Desde aquela hora Também não adianta Eu inventar história Pra te tomar dinheiro Que isso aí Você sabe Que isso não acontece Comigo E se eu não vou fazer O rádio tá certinho Tá Passar pra antena Aqui ó Tá bom Sumiu até do 7 Tirei Desligar o gerador Aqui Pronto Ó Não tem Agora tem o barulho Mas não tem aquele QRM Tá Esses barulhos aqui São interferência Ó Mas o QRM não tá O QRM já sarou Já Não tá Vindo ali Tá Só regular De só Não foi mais nada Fazer um teste Vamos ver como é que tá Boa tarde Boa tarde Tem algum caçambeiro aí No QAP aí Copiando Câmbio O pessoal não tá aí não Deixa eu ver se tá Não tem acertado Tá certinho na antena Recepção Vamos ver aqui No canal 5 Boa tarde Boa tarde Alguma canuda aí Em QAP aí Câmbio Boa tarde Boa tarde Quem tá por aí Positivo O J. Alves aqui Em Onda Verde Testando equipamento Como é que escuta Nós aí Tubarão Ok Bacalha Olha lá Não é em Rio Preto Ok Positivo Aí bacana Que já tá no trevo aí Se eu tô chegando aí Então tá bacana Tô em Onda Verde Tá jóia Então Tubarão TKS Um abraço Ok É talhado 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 Não é simbora não Talhado Positivo Positivo Não Mas a hora que você falou Eu já imaginei O trevo de talhados aí Que tava interditado Agora Já tá funcionando Dá mais ou menos Aí dá mais ou menos Aí uns 22km daqui Tá ok Já chega um monte de gente Aí ó Radinho tá bacana Radinho tá bacana A única coisa que eu não achei Que tá legal É esse retorno Acho que o retorno dele Quer ver Deixa eu colocar aqui Muito fraco Ó Oi 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 Alô Deixa eu ver a banda Oi Oi Tá bacana Mas vamos lá Aqui ele fez a regulagem Igual nós fazemos aqui Vamos aumentar ela aqui Oi 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 Aí Agora ficou mais bacana Mais maneiro Macanudo Ô Lata véia Ligamos O eco Oi Aí sim Oi Alô Eu saí daqui Caramba Tô atrapalhando Pessoal ali Bacana Macanudo Valeu Piratinho Radinho tá pronto Não era muita coisa não Tá Tava desalinhada a banda Tá Desajustada ali o A recepção Mas não teve que trocar nada não E não teve que fazer muita coisa Porque Basicamente Esse serviço que foi feito Nesse rádio aqui O mesmo que eu faço aqui O mesmo procedimento Só a sintonia que tava errada E E essa coisa aqui que fizeram Né Mas Do resto Né Aqui eu já fiz a modificação Da sintonia já Né Fiz do meu jeito aqui Do jeito que Que eu já fiz os primeiros rádios seus Então Tá bacana Tá pronto Positivo Asa Delta Já aproveitar Fazer o teste aqui também Tô com o radinho Do Pirata De São Paulo Tá Magstar 98 MK2 Bacana Asa Delta Tô falando com o radinho Dele aqui Já alinhei o rádio A sintonia Tudo certinho Tá bom Mas vamos lá Pro teu teste primeiro Adiante Qual rádio você tá falando aí Eu tô com Voyage 9000 Tô com o Voyage 9000 Agora vou dar um tapinha aqui Opa Espera um pouquinho Deixa eu ligar aqui Olha lá pirata Sem QRM Show de bola Só a hora que ele fala mesmo Tá Tô com o 9000 Né Agora vou dar um tapo aqui Aí você me fala Tem um tapinha 1, 2, 3 9 mais 30 1, 2, 3 Tá ligado Aí você me fala Caramba Dá uma diferença grande aí Delta Tá bacana esse 9000 aí Tá bacana Tá bom Agora você vai passar Pra qual rádio Vou passar Pro aquário Agora Vai lá Põe um aquário Pra nós ver Aquário RP 80 Fazendo teste E eu testando teu rádio também Viu pirata Aproveitando Fazendo teste lá E daqui Vamos ver como é que ficou A rádio aqui ficou top Sem QRM Olha lá Faz tempo que tá ligado o rádio Hum Esperar pra ver Demora É o Asa Delta Mas a Delta Tá vendendo esse VR9000 Que foi feito o teste agora Tá Acho que é o 9000 Ou o RP80 Vamos ver certinho Tá testando os rádios Pra ver se estão bons Pra fazer Venda Aí é um Uma pessoa de boa índole Vai testar o rádio primeiro Pra não passar nada Bichado pra ninguém Nós estamos aqui Em USB Acho que vou dar um pause aqui Senão vai demorar muito Fala mais Que eu vou te sintonizar aí Sintoniza Sintoniza Sintonizando Sintoniza Sintoniza Sintonizando Alô 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 Sintoniza 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 Sintonizou Aí meu nobre Positivo Asa Delta Bacana Cara Eu prefiro o áudio do 9000 É bem mais limpo Esse tem tipo um reverb junto Mas eu ainda prefiro do 9000 Um áudio mais forte Mais encorpado Quer ligar o linear Pra ver se vai tá melhor Peraí 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 que eu vou ligar ela Só um minutinho Tá Lir ela aqui Oi 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 Tá ligado ela Oi 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 Vou desligar Aí você me fala Vai vendo aí Vai vendo aí O chileno Chamando aí A radinha do pirata Não cara Eu prefiro o 9000 Depois vou te mandar o vídeo Pra você ver Eu prefiro o 9000 Positivo 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 Hermano Ok meu irmão Ok meu irmão Coteando no Brasília Tá coteando no Brasília Entre essa de equipe Acho que ele não tá escutando não Viu Azadelta Acho que ele deve tá escutando você aí Que tá mais alto aí Tá com bota Tá bom Azadelta Reporta aí Como é que tá esse radinho do pirata aqui Vê se eu posso passar a régua nele aqui Tá bom Ele mandou o radinho aqui pra mim O radinho tava mais fora de sintonia E o problema mesmo que ele relatou mesmo aqui Eu já sanei aqui Tá bom Troquei dois detectores aqui Já melhorou 300% Mas diga aí o Deltinha Como é que ele tá me cutiando o Deltinha Câmbio Pode passar a régua Pode passar a régua Tá excelente aí o áudio do menino Você entendeu Pode passar a régua Vamos ver se o meu irmão escuta a noi lá Aô Vamos a ver aí Atento, 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 atento Atento, atento Tide, tide Não Atenta o colega aí Que está pra frequência Tem compra de São Paulo Brasil, Sul-América Estação de Azadelta Que solicita Boa tarde, boa noite Ih, virou bagunça Atento Brasil, Brasil, Brasil E 35 Romeo Charly 120 120 Coce é Tá, muito baixinho Deixa eu trocar de rádio aí Terejando vídeo Eu vou vender isso aqui Mermo E pronto, acabou Positivo, Azadelta Bacana Ah, Azadelta Eu não vou permanecer não Eu tenho mais uns trânsito pra fazer aqui Tá bom Vamos mandar o vídeo pra você Tchau, tchau Falou, meu irmão Tchau, tchau Obrigado Falou, piratinha de São Paulo Resolvido o teu problema Ó, vou dar um rolê Vou fazer um tour Tá Na frequência, ó Ó Tá bom Radio ficou filé, cara Não tem o que falar Show de bola mesmo, ó Alô Alô Oi Oi Falou, pirata Falou, pirata Falou, pirata Oi Um abraço aí a todos que acompanharam esse vídeo, né Um abraço aí ao pirata, ao pirata Um abraço pra primeiríssima aí Tá prontinho Fui